Esse teste, ele pode ser feito do primeiro ao oitavo dia de sintomas e que sintomas são esses, né? Dor de garganta, dor no corpo, febre, dor de cabeça intensa, prostração, a pessoa ficou prostrada, não está se alimentando bem, está com diarreia, pode vir na policlínica fazer. E também para as pessoas que teve contato com casos confirmados da Covid, aí pode vir aqui na policlínica com a cartinha do médico e a gente faz o teste também. A pessoa precisa ser moradora de Santos, trazer um comprovante de endereço, documento com foto, das duas às 16 horas aqui na unidade, vem, passa aqui por uma triagem e ela sobe e faz o teste, é rápido, demora 15 minutos para fazer o teste. No caso de positivo, ela já passa com o médico, o médico medica, atesta se for necessário e essa pessoa é monitorada pela vigilância. Foi um teste super rápido, o atendimento muito bom e é algo que já te traz uma tranquilidade porque você já faz em 15 minutos, você já está sabendo o resultado. Isso é importante tanto para a gente como para a sociedade, para prevenir todo mundo, até a sua família e quem trabalha com você. O que muda é a rapidez no diagnóstico, o tratamento precoce, inicia o tratamento mais precocemente, evitando uma hospitalização futura. Além disso, fazendo os testes nas policlínicas, acaba desafogando as UPAs que hoje em dia estão super saturadas de pacientes com sintomas de tudo, de dengue, chikungunya e além disso o Covid. Então isso facilita para a população, o atendimento é mais rápido, o diagnóstico mais preciso e o tratamento mais eficaz. Obrigado. 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 Obrigado.